Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente aqui com um videozinho de The Last of Us Part 2 Beleza? A gente tá aqui no teatro Acabou de aparecer uma cena ali de 3 anos atrás E a gente vai continuar aqui agora então Queria pedir pra você, se é novo no canal, inscreva-se por favor, deixa um like, um comentário Porque ajuda bastante na divulgação no canal Beleza? Eu vi que o rádio tá... Fazendo barulho Vamos lá, né Será que a Gina tá ali ainda? A Gina Ué Será que é ela que tá tentando Contato, alguma parada assim? Vomitando Aí Tô bem gata agora, né Gatíssima Como consertou? Conexão solta Antena Acharam nossa bagunça na escola Que bom Esse cara Owen Ele sumiu Será que o Tommy pegou ele? Pode ser E ela Nada ainda Unidade Romeo Seguir pro local 2 Repetindo Seguir pro local 2 Confirma Então Os números São lugares A estação de TV que a gente tava É o 6 Tem muita transmissão vindo do 2 Então eu acho que a base deles é lá Eu tô palitando os dentes aqui Já ajuda Acabei de comer Olha Ontem à noite eu Fiz merda Temos baixa no 14 Todas as unidades Repórter Câmbio Aqui é o 13 Unidade Lima Câmbio Quanto cicatrizes Câmbio Zero cicatrizes Intruso sozinho Armado Intruso sozinho? Tommy Onde é o 14? Não tenho 100% de certeza Tá, mas onde você acha? Se o 7 é aqui E o 12 é mais pra cá Acho que deve ser em algum lugar por aqui Hillcrest Tá Ela tá com essa cara de doer Em tudo que de grávida Tô mal Ei Eu vou atrás dele Fica ligada no rádio, tá? Tá, tá bom Espera Me dá, amor Pra dar sorte Não acredito em sorte Eu acredito Garota Ela tá com cara de quem tá morrendo Na verdade Umas olheiras Bem profundas Aqui, perto da narina Do nariz Tá Hillcrest É aqui mesmo É sim Com certeza Fechou Agora sim A gente começou de fato Merda Vamos saquear rápido Aqui Rapidamente Era pra ser rápido Cara Agora sozinha É mais complicado ainda É mais É mais É mais Opa! Eu tinha visto um vulto lá em cima, um vulto branco lá pra cima Será se foi só reflexo? Será se? Tem muita coisa pra gente ver aqui E já vai dando uma agonia né cara Regras devem ser seguidas, todas as instruções dos soldados devem ser seguidas, todos os camuradores da fedra serão executados Só se pode deixar a área designada com a devida permissão, o toque de recolher está vigente até a segunda ordem Tá, se a gente encontrar vai ser algum infectado então Nada Tá Uns barulhos diferentes aqui né Olha Parece ser um banheiro Trancada Eu já vou descer Primeiro deixa eu verificar esta porta aqui Acesso aos fundos Cara, dá muita agonia isso aqui velho Agonia Ó Agora vai aparecer, agora apareceu pra gente ir Arqueira Arqueira Primeiro lugar Bóris não sei o que Será que vai ter um arco aqui? Será que vai ter um arco aqui? A gente vai encontrar um arco hein Até que é bem bom Beleza aniversário papai, melhor matador de instaladores da quarentena Se o arco matar o instalador com uma coisa só daí fica bom Munição Fechou Fechou, agora tem uma coisa pra craftar aqui Ou será que o arco é... a gente aprende na furtividade? Eu nem parei pra pensar nisso cara Não Será que... aqui eu lembro que tinha um diário, não é diário, tinha um negócio aqui A gente tinha um panfleto Uma revista Uma revista se eu não me engano Pedido de desculpa Pedido de desculpa, deixa eu ver se eu consigo ver aqui Código do portão, bilhete, ordens e não sei o que E aí Memorial E aí Memorando Carta de um ladrão de banco Desenco Desenho da rua Documentos, cartas, bilhete Fotos Pedido de desculpa Pedido de desculpa, acho que não tá aqui não Diário de soldado solitário Manual de desculpa Manual de furtividade Manual de treinamento Manual de furtividade Aqui ó Não dá pra abrir? Tá Tá bom Tá bom Ver o que a gente consegue fazer Bom, aqui já tá cheio Aqui falta controlar a estabilidade Aqui a estabilidade Cadência de tiro E capacidade Eu vou melhorar esse aqui A capacidade Porque eu gostaria muito De encontrar mais munição pra esse cara E aí Feito É isso E a gente não encontrou o arco Eu queria encontrar um arco Bem que a gente podia encontrar um arco aqui né Bem que a gente podia encontrar um arco aqui né de exploração aqui não tem nada ali foi da onde a gente veio né ou a gente entrou naquela primeira não é, é isso mesmo, a gente saiu ali, pegou aqui bom, vasculhamos tudo já então ah, como eu chego ali em cima? Neto! tem muitos desses coisões hum aguenta ai, tommy vamos dar uma olhada aqui, ver se não tem nada sempre tem alguma coisa sempre tem alguma coisa aqui é uma... um lugar que faz tecidos, parece vamos ver mais uma carta Boris uma carta para Boris seria Boris Casoy opa, olha só a munição munição para nossa belezinha tem uns barulho meio estranho, sei lá da agonia já falei que da agonia sei lá, parece que vai aparecer um bicho a qualquer momento depois daquela parte que eu me assustei no banheiro lá parece que a qualquer momento vai aparecer um alguma coisa mais uma carta, você veio para o Boris? também para o Boris quem que é esse Boris? agora a carta é da Yolanda antes era do Uli aqui no registro vamos lá para cima vamos lá para cima antes de lá eu tenho que conferir aqui para ter certeza que está fechado é, sabia sabia que estava porque apareceu ali, afinal de contas que estava fechado apareceu apareceu não é isso aqui nos mostra que provavelmente que ela estava fechado nojento nossa, tem um rato ali umas latas de tabaco kit médico cheio essa munição ali também cheia me deu a munição de 12 que é o que eu quero perfeito aqui é só pular né a gente ia vir dali aqui danger deu um aviso de cuidado ali nem sei se estou fazendo certo é realmente isso para fazer é que a gente devia invadir vamos manter o perímetro até a segunda ordem fica de olho ele pode vir por aqui tem algo aqui certa certa é pode entrar vai garota encontrei ele acha que esse cara tem a ver com a garota da escola não ia ser uma baita coincidência eu odeio esses grupinhos é uma luta justa grupão contra grupão esses aí podem se esconder em qualquer lugar saquei vamos achar ele e voltar pra casa e aí 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 o caramba e aí e aí e aí não velho Nossa Senhora tá vai ter que ser mobilizado negócio eu fiz errado eu achei que chegava se chegasse por trás ali e eu da e da boa Tá, o animal perdeu a minha Perdeu o meu rastro Perdeu alguma coisa, cara? Perdeu as garrafas 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 É para lá, cachorro É para lá, cachorro Ela foi por ali 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 Ela foi o Ela foi por ali 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 Ela foi por ali